Obrigada pela pergunta, Sr. Deputado Vítor Freitas. Realmente é uma realidade incontornável a medicina devido a evoluir e evolui cada vez mais rapidamente. Portanto, é natural que essas necessidades ocorram e aumentem constantemente, isso ninguém tem dúvidas nenhumas. A pandemia surgiu efetivamente em 2020, mas, e tem-se mantido até à presente nota, anteriormente tivemos problemas porque, infelizmente, o Partido Socialista, mais uma vez e pela terceira vez, pôs o país no bancarrota, que levou à necessidade de cortes a nível nacional, a região foi muito afetada, não houve qualquer tipo de solidariedade e, portanto, lutou-se com imensas dificuldades. No que diz respeito à atual situação, nós não temos tido, desde o início, qualquer tipo de apoio de solidariedade a nível nacional, nem sequer para um aval, para um empréstimo. Obrigada. Muito obrigada. Vou tentar ser rápida. Contrariamente ao discurso que nós continuamos a ouvir por parte da oposição, contrariamente, os madeirenses e porto-santenses conviviam no seu Serviço Regional de Saúde. E daí o crescente aumento da procura, quer para cirurgias, quer para listas de espera, quer para a realização de exames complementares. Evidentemente que a resposta vai ser dando dentro do possível e tem vindo a melhorar francamente. E não é para os senhores passarem a vida a repetir permanentemente que o Serviço Regional de Saúde, pura e simplesmente, não funciona, que ele funciona mal e que as pessoas deixam de confiar. As pessoas confiam e confiam cada vez mais para a lamúria da vossa parte, sem dúvida. Muito obrigada. Muito obrigada.